Um besta americano, que certamente não representa os homens e nem aquele país, fez um canal na internet batizado de Passport Bros, em livre tradução, Passaporte para Soutians. Afirmou, entre outros besteiróis absurdos, que as mulheres brasileiras só desejam transar e se divertir. Ele deve ter tirado isso de sua mente doentia, do espírito marchão atrasado, unindo preconceito com a ausência completa de informações sobre o universo feminino brasileiro, cujo suor no trabalho árduo salva o PIB da nação. O sujeito ordinário foi a algumas praias e, vendo o corpo malhado das mulheres de biquíni, interpretou que as garotas eram presas fáceis. O olho no olho fez perguntas de cunho sexual, tirou as respostas do contexto, afirmando que elas se venderiam a preço de banana. A lição que fica é a seguinte, não se deve dar entrevistas a qualquer um sem identificar do que se trata. Use o celular e investigue, não confunda babacas com jornalistas profissionais. É simples assim.